A revolução digital explodiu com os videogames. O videogame se tornou uma das formas mais avançadas de mídia digital. Eu acho que existe uma ânsia de participar da mídia. E coube aos criadores de jogos satisfazer esta ânsia. Parte da minha ambição é tornar o jogador tão participante quanto eu. Os jogadores se transformaram em deuses. Ele é onisciente, todo poderoso e tem que tomar todas as decisões importantes. Eles podem se expressar através das ferramentas criadas pelos desenvolvedores de jogos. Para o bem, a gente dá esse poder a você. E para o mal, mas você decide o que fazer com ele. A Era do Videogame Eu acho que em vários jogos, nos primeiros videogames, as influências culturais mais importantes vinham da época. Quando a gente se lembra como foi o período de 80 a 85, todo mundo estava preocupado com os mísseis balísticos intercontinentais e a corrida armamentista. Naquela década, o presidente Ronald Reagan propôs melhorar a defesa dos Estados Unidos ao lançar uma iniciativa defensiva estratégica apelidada pela imprensa de Guerra nas Estrelas. Se a gente pensa no programa Guerra nas Estrelas, do Reagan, essa ideia de criar um escudo protetor computadorizado em volta dos Estados Unidos, capaz de destruir os mísseis do país invasor, parecia uma versão em escala gigante do Missile Command, um dos jogos mais populares do início dos anos 80. O jogo literalmente mostrava os mísseis chegando e você precisava bloquear os mísseis balísticos intercontinentais. Eu acho que isso era um reflexo da época. As pessoas tinham medo da bomba atômica nos anos 80. Destruir o inimigo com o apertar de um botão era tão emocionante na vida real quanto era no videogame. Hoje em dia sabemos que o programa Guerra nas Estrelas fazia parte de um plano maior. Segundo os historiadores da era Reagan, ele contribuiu para o fim da Guerra Fria porque foi investido tanto dinheiro em tecnologia que a corrida armamentista chegou a um ponto em que a União Soviética não podia mais financiar. Então, ruim. O fim da Guerra Fria e o desaparecimento de um velho inimigo também marcou o início de uma nova era no videogame. Os designers poderiam explorar outros cenários além das guerras e conflitos. A primeira geração de fãs de videogames tinha agora uma visão diferente do mundo. Por isso, designers emergentes como Peter Molinot trouxeram uma nova perspectiva ao videogame em que o jogador dava o toque divino. Olha, vou ser sincero com você. O motivo verdadeiro da ideia de brincar de Deus veio da minha incompetência como programador. Porque existe uma coisa que todo programador sabe fazer que se chama navegação. Serve para mover um personagem no jogo do ponto A para o ponto B. Eu era um programador tão ruim que não conseguia descobrir como fazer isso. Aí pensei, meu Deus, o que eu faço? Que complicação. Não consigo fazer com que eles andem por aqui. Eles precisam de um caminho para se mover. Deixa para lá. Eu vou deixar o jogador elevar o terreno. Assim os homenzinhos podem ir para o seu lugar. E assim foi que nasceu a ideia. Outros designers, como Sid Meier e Will Wright, também deram aos jogadores uma perspectiva de cima para baixo e controle total nos jogos. A expressão God Game se refere ao tipo de perspectiva divina que o jogador tem. Ele é onisciente, todo poderoso e tem que tomar todas as decisões importantes. Muita gente não tem essa capacidade na vida real. Então, proporcionar isso no game é diversão garantida. Jogos como Civilization e SimCity permitem brincar de Deus. O jogador toma várias decisões importantes. Eu acho os God Games interessantes porque esses jogos falam sobre administração, entende? Todo mundo passa por esse tipo de situação no trabalho. Precisamos administrar projetos, administrar pessoas e tudo mais. E para passar o tempo, a gente pode administrar coisas muito mais complicadas, como construir uma cidade, criar uma civilização nova e coisas do gênero. Os God Games permitem que as pessoas vivam suas fantasias mais loucas. Mais do que isso, a habilidade de ser Deus dá ao jogador a sensação de poder supremo, já que ele pode fazer escolhas que os outros jogos nunca haviam permitido até então. Mas os verdadeiros deuses são os designers que criaram esses mundos. E o primeiro passo foi construir uma cidade. E o primeiro passo foi construir uma cidade.